DDD 3399111443 Se não vejamos, o moço Flávio, o Flávio Motabelo, mandou aqui pra mim Nicão, deixa eu ver aqui, Flávio, Flávio, Flávio Motabelo Nicão, manda um abraço pra Celeste e pro Nego Ele que chamou de Nego aqui, ó Manda um abraço pra Celeste e pro Nego, então flotou no bairro Frejúlio A voz do Juan, aí ó, tamo junto A voz, não é voz não, a voz, avô mais avó, igual a voz E tem mais um aqui, o Miguelito, Miguel Brás O Miguel mandou na sexta-feira pra mim, disse que não é Miguel As criancinhas que vieram me ver ali, ó O Natan tem oito anos, a Ana Clara, oito anos A Isabela de cinco anos, juntamente com a Jéssica, mamãe deles E a dona Marilsa, vovó, vieram aqui me dar um abraço Eu fiquei muito feliz, rapaz E o Christian Lima que deu um show aqui na sexta-feira Essa é a audiência pesada Boa tarde, Nico, manda um feliz aniversário para a Eloá Aqui de Almenara Ela fez cinco aninhas, é a Rai Eloá A gente não consegue chegar lá a tempo pra festinha, né, Lamonier? Não conseguimos chegar, viu, Eloá? Mas ó, um beijo no seu coração É o nome da minha sobrinha, Eloá Filha do rei, eu sou maestro Fala, Nico Boa tarde, tudo bem com você? Eu tô jóia, graças a Deus Manda os parabéns pra minha avó, a dona Maria Ela é a de boné, a dona Maria aqui, ó A outra é a minha mãe Valeu, aqui ó, Alex A dona Maria de boné A mamãe dele Como é que é o nome da mamãe dele? Só a mãe do Alex Não tem nome Isso aqui, o que é que é, Lamonier? É um churrasco É um petisco, né? Valeu, Alex Próxima Boa tarde, Nico Manda um abraço pra minha filha, Emily Para a nação palmeirense em BH E em Poté, Minas Gerais Rumo à liderança geral Falando de quê? Eu que tô rumo à liderança geral Porque o Palmeiro não consegue ser Primeiro, mas não, né? É, só pode ser nós mesmo Nós que estamos primeiro na Libertadores E o Balanjo geral, é Boa tarde, Nico Gosto muito do seu jornalismo Valeu Você é muito humilde Aqui em Pedra Corrida A audiência é grande Cleonice Salas Pedra Corrida Um beijo pra vocês Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Ah, tem que ser humilde, né? É porque a soberba precede a ruína E a altivez de espírito precede a queda Boa tarde, Nico e equipe Domingo, dia 2 do 6 Meu Davi fez 6 anos Manda um abraço pra nós aí Por favor, obrigado Que Deus abençoe vocês Hudson, eu curti uma fotinha dele Com um bolinho lá, né Hudson? E eu esperando Eu curti a foto Sabe que você curte Pra pessoa ver que você curtiu, né? Aí eu falei Vai me chamar aqui no privado Vem comer um pedaço de carne aqui Hã? Mesma coisa de nada Mas um beijo pra ele aí Hudson, o fenômeno Boa tarde, Nico Meu nome é Vitor Tudo bem? Tô joia, Vitor Vitor Emanuel Manda um abraço pra minha mãe Arenísia Ela é muito sua fã Ela te acompanha todos os dias Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Um abraço para a dona Arenísia Um abraço pra todos nós E um beijo para o Vitor Emanuel Significa Deus conosco A eles aí, ó Olá, Nico e equipe Boa tarde Eu e meu esposo Estamos coladinhos no BG Manda um abraço pra todos De Tumiritinga Lê, você não falou o nome dele, hein, Lili O nome do seu esposo Um beijo pra todos De Tumiritinga Tumiritinga A audiência nossa ali É pesadíssima, hein Aí, ó Mais gente sorridente aqui, ó Boa tarde Mestre das Notícias Essa aí é a primeira, né, não? Mestre Guarda lá pra mim Tá me atrapalhando Movimentar aqui, né? Mestre Ola Boa tarde, mestre das notícias Ola Manda parabéns pra minha esposa Alessandra Ela fez aniversário ontem Ô, Alessandra Eu nem sabia, hein Por isso que eu não aparecia aí Obrigado Vou marcar o churrasco aqui, hein Do lado que eu escuto, ó Vou marcar o churrasco aqui Se não vier Vou ser obrigado a colocar a churrasqueira aí na porta da emissora De qualquer jeito vai dar bom Hã? Olha lá o outro Olha o outro O outro já pegou a visão Pega a visão Pega a visão, Gabigol Valeu, Elias Um beijo pra Alessandra Boa tarde, Nicomécio Chocolate O outro Elias É, eu tô lançando a marca de chocolate agora Nicomécio Chocolate Você vai ver quando eu ficar rico Na hora do almoço Não posso deixar de assistir o melhor jornal do Leste de Minas Um abraço pra você e toda a equipe do BG Elias e Gilene do Atalaia É, produção Esse casal tem uma história maravilhosa Dá uma pauta sensacional Vocês não ficam copiando minhas pautas não, viu Ô concorrência É Tamo junto Beijo pro Elias Beijo pra Gilene E um beijo pra todos nós Vocês não me cumprimentaram hoje direito Tá vendo? Foi chamado chocolate ali De mé Tô bem, diretor Diretor educadinho Tá vendo?